Vamos falar de uma coisa que você encarou de uma maneira muito corajosa, que é a questão do corpo, né? Quando você ficou mais cheinha, depois aí mudou, aí você fica cheinha, todo mundo reclama. Aí você emagrece, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Não tem como ganhar, não tem como agradar. O que você aprendeu com isso? Não tem como agradar. Não tem, né? Foi isso que eu aprendi. Que coisa. Foi, cara, tipo, não tem como eu ser dona do meu corpo, fazer o que eu quiser com o meu corpo, sem ninguém dar palpite ou não. Não, né? Tá, então continuem aí que eu vou fazer o ouvido de mercador. E como que você avalia, assim, o fato de você ter exposto isso? Porque aí você, teve uma hora que você começou a se fotografar mais, não foi? É, porque aí eu falei, ah, não. Vocês querem provocação? Deixa comigo que eu sei fazer isso. Agora? Como foi essa experiência? Foi engraçado, foi divertido. Mas foi dolorido também. Tinha momentos doloridos, assim, de me sentir inadequada pela forma como as pessoas me olhavam e falavam nas minhas costas, de mim, e às vezes falavam, e muitas vezes falavam publicamente, mas não falavam para mim, falavam de mim. Entendeu? Isso foi dolorido. Mas quando eu comecei a brincar um pouco com isso, e fazer post mais, ficar bem de biquíni mesmo, e mostrar meu corpo mesmo, e me amar desse jeito, eu adorei. Você recomenda? Eu recomendo. Para quem está nessa situação, né? Eu recomendo realmente, assim, eu entendo você querer fazer o que você quiser com o seu corpo. Eu entendo isso. Mas eu acho que você tem que fazer isso junto com uma dose diária de treino no auto-amor. Você tem que treinar o auto-amor. Como que é? Você tem que treinar. Como que se treina? Mano, tipo assim, eu vou para o espelho, toda vez que eu me olho no espelho, eu já... Antes eu já falo, eu já penso. Momento delicado, hein? Momento delicado vindo aí. E a gente vai olhar o quê? Só as qualidades. Não existe só defeito. Claro. Opa. Então, começa a ser grata pelas suas qualidades. Se for uma, dane-se. Isso ajuda. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Qual o prazer que você tem de provocar, assim, um encantamento nas pessoas, me diz? Ah, eu acho que dá a sensação de que você é amada, né? Mas não, obviamente, não é isso, né? Tá. É importante diferenciar as duas coisas. E de saber que, opa... É, mas a sensação é gostosa, assim. Tipo, dá pra curtir um pouquinho. Você não precisa levar tão a sério, mas você pode curtir um pouquinho. E depois, às vezes, vem uma ressaca? Quando vem uma enxurrada de likes e maravilhosa... Não, eu acho que é só você não se envolver, né? Não... É, você não beber daquele... É. Daquele drink. Não, eu não tenho um pouquinho...